Pessoal, feliz dois mil e... Que ano que nós estamos? Mais um 2020? Mais um? Nunca teve? Desgraçado, como é duro você, né? Não dormir à noite. Olha, pessoal, esse é o primeiro vídeo que está sendo gravado aqui em 2020, né? Porque o outro vídeo das férias foi gravado há muitos anos. Nós demos esse migué. A nova década, que não é década, é só ano que vem. Mas a gente está chamando nova década, que é o horóscopo, né? Para bater certinho. Ih, essa nova década... Eu vejo, né? A Márcia Fernandes. Nosso primeiro vídeo de 2019... Quê? No primeiro vídeo... Gente, corrigindo! No primeiro vídeo de Coisa Nossa, de 1973... No primeiro vídeo de Coisa Nossa, desse ano 2020, o ano do Onitorrinco, segundo o horóscopo de Osasco, a gente vai mostrar as resoluções do ano novo, né? Muita gente faz promessa dentro do novo, né? Ah, esse ano, né? Eu vou libertar o Sheilong, já dizia o Goku. E nada acontece. Então, esse é o ano de você dar um beliscão na sua avó e ela fazer... E vocês seguirem em frente rumo ao horizonte. Mas antes de tudo, pessoal, antes da gente começar, vamos falar de coisa boa, Coisa Nossa, o Guaraná. O que é o Guaraná? Muita gente pergunta o que é o Guaraná. É um líquido que vem dentro dessa lata e tem muita alegria dentro. E ele paga minhas contas. Então, você vai no mercado e fala, eu quero o Guaraná. A mulher vai falar assim, o que é isso? Aqui é a farmácia. Você fala, vai atrás de Guaraná para mim! E ela vai atrás, porque ela vai sentir medo e ameaçada, e ela vai atrás para você. Guaraná Antarctica, o melhor. Como refresco, eu vou abrir para vocês. É bem fácil, tem um bereguenite, que o pessoal chama. Aí você toma... Ai, meu dedo está sensível. É, se inscreve, ativa os sinos. Tem vários sinos por aí. Se você ativar, você vai receber muita coisa. A gente manda vírus. Se inscreveu, eu vou esperar. Obrigado. Muita gente pergunta, Igor, a sua voz é assim mesmo? E eu respondo... E a pessoa sai correndo. Mas agora, a gente vai mostrar a minha verdadeira voz. Durante o vídeo, no momento especial. Que pariu, que filha da... Não saia daí. Se você sair, eu vou falar para sua mãe que você joga LOL e nunca foi para a escola. O pessoal, no ano novo, faz um monte de promessas, assim. Ai, eu vou que vou. Aí, não vai. E eu e o Roberto fizemos um estudo. Nós ficamos horas estudando. Fomos na biblioteca e ficamos estudando. E a gente trouxe para vocês aqui soluções. A gente traz solução aqui. A gente não traz problema para vocês. Problema você já tem muito, né? Ai, meu Deus do céu. Eu tirei nove na prova. Ai, garoto, some daqui. Agora, a gente vai trazer solução para você, tá bom? Vamos lá, Roberto. Qual a solução para o cara que prometeu aprender um segundo idioma em 2020? Olha, você que falou assim. Eu vou aprender uma segunda língua, né? Em 2020 vem aí. Eu vou aprender a falar outra língua, né? Você sabe que você nunca vai falar outra língua. Você é bem limitado e dificilmente sabe falar o português corretamente. Você fala problema, cleme, embingo. Então, o que você faz? Aprende a ter... A segunda língua que você aprende é o silêncio. É uma língua maravilhosa. Você fica bem quieto. E as pessoas vão chegar até você e falar assim, fala e você não fala. E a alegria vai tomando conta de todo mundo à sua volta. Então, essa é a sua dica para 2020, tá bom? Então, passa. Mais uma, Roberto, vamos lá. Uma dica para quem em 2020 prometeu se exercitar. Olha, a barriga tanquinho, né? É o grande sonho. A barriga tanquinho é o sonho do povo brasileiro, né? A minha avó tem 100 quilos. E ela fala, eu quero ter barriga tanquinho. Eu falo, ai, vó, a senhora sonha alto. Então, gente, em 2020, você que prometeu ir para o exercício físico e não está conseguindo, o que você faz? Você paga a academia e não vai. Você está incentivando outras pessoas a estar indo, porque a academia vai fazer o quê? Vai fazer um segundo andar de zumba aeróbica, graças ao seu investimento ali. Então, mais gente vai ir, mas você não precisa ir. Você fala, eu vou fazer um exercício, mas para outras pessoas. Depende de nós, já dizia o Teletão. Mas você posta muito stories, muita foto na academia. Ah, eu frequento. É porque tem um truco lá no fundo. Olha, você prometeu guardar dinheiro em 2020, né? E deve ter sido uma promessa que você falou, esse ano eu vou guardar dinheiro. Mas para guardar dinheiro, precisa ter. E você nunca vai ter dinheiro. Isso foi uma ilusão que você nunca devia ter cogitado uma coisa dessa. Como uma pessoa que ganha menos do que usa para comer, pode estar tendo condição de guardar dinheiro. Você é louco? Você não devia ter feito isso. O que eu sugiro é você. Você pega o que você tem na sua casa e vende. E bota em dinheiro. Aí você fala, esse eu vou juntar. Não vai, mas você tira uma foto e posta. Dá uma ilusão para as pessoas. Porque eu acho muito difícil você um dia ter dinheiro na vida. Então, tira isso da cabeça e vamos para a realidade. Surpresa do vídeo. Momento, alerta, pisca. Minha voz verdadeira. Está preparado? Vamos ver agora a revelação. Ainda não, ainda não. Ainda não? Nossa, minha pressão caiu. Daqui a pouco. Não sai daí. Muita gente prometeu dormir e acordar mais cedo, mas a pessoa tem como e nunca vai conseguir acordar. Ah, esse ano você prometeu arrumar um emprego, né? Às vezes, tentar fazer bico, né? A gente ensina muito bico aqui no Coisa Nossa. A gente ensina gambiarra. Você pode fazer uma gambiarra e vender, né? Não é bom, meu, aquele chinelo que nós... Mostra o vídeo do chinelo, que nós temos lindo aqui. É coisa nossa! Ó, o que você não faz para vender isso aí, ô? Levanta do sofá, abre uma startup de chinelo. Você vai uma latinha de Guaraná, você faz 93 produtos. Sem querer. Ó, aqui já dá um brinco, ó. Lindo de orelha. Por que você não vende? Vai trabalhar, desgraçado. Levanta daí, ô! O que? Ai, prometendo. Faz 30 anos está prometendo? Sua mãe tem 90 anos já, a mulher não aguenta mais. Paga to... Toddy não pode falar. É tudo mentira isso aí. Ele não vai arrumar emprego nunca. Enquanto tiver Wi-Fi, o jovem não arruma emprego. Ou você desliga o Wi-Fi, ou ele não se mexe. Agora a gente vai ler as resoluções dos inscritos no Coisa Nossa. A gente separou alguns comentários para você responder para ele. Do pessoal que escreve no canal. É um pessoal muito legal. Nossa! Vamos lá! Ano que vem eu vou comer menos brócolis. Humor! MC German. Espero o Igor vir na minha casa. Ai, que... Eu nunca vou na sua casa. É... Nossa, é o nome desse menino, meu? J4C-A-C-K-U-A-K-W-4-C-E. Nossa, a senha dele, que ele postou. Ó, o Chukizinho00. Mas o pessoal está com os nomes lindos no Facebook, né? Vou andar de patinete em cima de um skate com capacete da Barbie, usando uma jaqueta do Jacan com escrito atrás, tempero. Essa menina toma o mesmo remédio que eu. O Pedro Henrique falou. Ficar normal. Falando em normal, agora a minha voz normal. Você está preparado? Agora, com vocês, a minha voz normal. Ainda não, Igor. Deixa mais para frente. Mais ainda? Você tem 30 horas? Ah, Roberto, você é chato, meu. Então, você pode vir aqui embaixo, tem escrito... Inscreva-se no canal. Se inscreve agora, consuma o conteúdo aqui do canal, tá bom? Tem vídeo do Canela, tem vídeo do Canela. Tem o Canela com Canela. O Canela comendo Canela. Canela na Canela Holândia. Nossa, é tanto Canela que eu... Vamos reagir mais a esses jovens? Vamos lá. O Túlio Mello falou. Ano que vem, eu vou quitar e pagar a dívida do Fiat 147. Alco, observação. De quebra, vou rebaixar e botar um fumê nele. Olha aí! Por favor, Túlio, faça isso. Põe um LED embaixo, azul, um som atrás, ergue o capô, abre as portas e voa rumo à casa da tua irmã. Desgraçado, viu? Por favor, manda foto isso aí. Eu duvido que você tenha carro, que você tem cara de que nunca dirigiu nem a sua vida. Vai dirigir um automóvel? Por favor, não venha com... Mentira! 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 Eu tenho emprego na hora que você faz isso. Ah, Roberto, é verdade, Roberto! Mas eu tenho emprego. Ah, é isso que você fala para as pessoas, né? Eu gosto de dirigir. Eu vou por amor. Você nem tem carteira assinada, né, Roberto? O XXKUAXD, né? Nominho desgraçado. Quero uma garrafa de coisa nossa. Não existe garrafa de coisa nossa, existe garrafa de Guaraná. Ah, é verdade. Isso é uma proposta que estamos mandando aqui para Guaraná da gente estar nas garrafas. O sonho nosso. Por favor, Guaraná, realiza esse sonho nosso! Eu preciso que as pessoas param de me chamar de advogado Paloma. Eu quero ser reconhecido como celebridade em rótulo. Nossa, eu vou ser aqui? Eu falo sim, é eu. Nossa, mas está diferente. Então, por favor, se você puder estar falando, chama eles para a garrafa. Eu vou ficar muito feliz. Tira a mão de subaco e põe agora no teclado para falar coisa boa para a gente. Ô, pessoal! O Coisa Nossa, ele é brasileiro, mas ele também mexe com outros países. É igual as chiquititas. Tem no Brasil, mas também tem na Guatemala, Portugal, Osasco, outros lugares. Então, nós vamos mostrar como que... Esqueci completamente o que eu ia falar, mas eu lembrei. Espera, Roberto, você não me corta antes, porque agora eu lembrei. Nós vamos falar das resoluções de Ano Novo de outros países. Não só o Brasil tem coisa de Ano Novo. Outros países também têm Ano Novo. O ano muda também em outros países. E você não sabia, né? Você acha que é só fogos e Copacabana? Não, tem muita coisa boa em outros países. Vamos ver como é que é o Ano Novo pelo mundo? Vem comigo! Tá fogando! Ator! Na Argentina, eles começam o Ano Novo com o pé direito para dar sorte e alegria. Estamos aqui em Buenos Aires. Não! Em Bariloche. Buenos Aires. Bariloche. Buenos Aires. Pé direito. Infrige as regras. Na Austrália... É, aqui nós estamos na Austrália. Tá vendo esse koala gigante? É a Austrália. Isso daqui tudo é a Austrália. A Austrália fica dentro de um koala. Eles fazem um panelaço para comemorar a chegada do Novo Ano. Ai, matei o Homem do Sol! No Chile, eles varrem de dentro para fora a casa para espantar as más energias. Como eu quero que a energia fique pesada... Como refresca? Na Guatemala, eles pegam moedas, jogam para trás e encaram o outro lado da rua. Na Guatemala, tem que ser 12 centavos. Aqui eu tenho 15. Por isso, eu vou trocar 5, vou jogar 10. Depois a gente conversa e fica meio ano resolvido. Na Rússia, eles pegam uma taça de champanhe. Aqui a gente não bebe outra coisa, não sei o Guaraná. Então a gente usou o Guaraná. E pega um pedaço de papel e escreve um desejo muito quente que a pessoa quer, joga na taça e bebe para o desejo acontecer. Então na Rússia, aqui ó, Moscou. Que frio! Vou aqui escrever o meu desejo. Minha cara na lata. Aí amassa, joga e toma. Alô, estou na lata? Desejo realizado! Agora, pessoal, é a hora da voz normal. Belém! Como refresca Tchau pessoal, 2020 é nosso